Os administradores dos hospitais de Pato Branco já mudaram o sistema de visitas e a presença de acompanhantes com a preocupação sobre o coronavírus. Desde a última terça-feira, o Hospital São Lucas suspendeu as visitas para os pacientes internados em todos os setores. A partir do momento que a gente ficou sabendo disso, a primeira atitude que nós tivemos, nós fomos restringir as visitas para uma visita só. Mas a partir do momento que começou essa pandemia efetivamente, nós cancelemos todas as visitas. Então hoje o Hospital São Lucas não tem nenhuma visita para nenhum paciente internado, inclusive pacientes de CTI. Então a gente pede a compreensão de toda a população que realmente não vem ao hospital para fazer visitas. A gente já está orientando todos os pacientes e seus familiares que não tem visita nenhuma para nenhum paciente internado. E com relação aos acompanhantes? O acompanhante é aqueles legais, abaixo de 18 anos, menores e acima de 60 anos, que é por lei, a gente está deixando o acompanhante, mas com bastante restrição também. Na Policlínica, a política não é diferente. Desde segunda-feira, a gente já barrou as visitas, a gente não está permitindo, por uma questão de cautela mesmo, nenhuma visita para os apartamentos e enfermarias. Na terça-feira, então, a gente abriu a questão das visitas para as UTIs. A gente está permitindo apenas um visitante para cada paciente internado nas UTIs, que é no horário do meio de 30 a 1 hora, tanto na UTI adulto quanto na UTI pediátrica. Na UTI pediátrica, as mães já acompanham os seus bebês, então é ela que vai ser responsável por passar as informações para os demais familiares. E caso não seja a mãe, o responsável da criança que esteja internada. Para acompanhante, a política é diferente? Para acompanhante, só serão permitidos para casos graves, mesmo que necessite de acompanhante, para menores de 18 anos ou maiores de 60 anos. E no caso, a gente pede que o acompanhante não seja pessoa idosa, que é um grupo de risco. Aí nós temos três horários de troca dos acompanhantes também, e que está disponível. Na questão do ambulatório, a gente está pedindo também uma atenção especial para que as pessoas cheguem exatamente no horário do agendamento. Alguns profissionais não têm realmente como suspender o atendimento, mas é necessário, digamos, a ortopedia, a oncologia, a gente precisa manter esses atendimentos. Mas a gente pede que as pessoas cheguem exatamente no horário, não cheguem com antecedência. E que aquelas pessoas que tenham que mostrar algum exame, nós vamos estar disponibilizando o nosso número do WhatsApp, para que eles enviem esses exames e o médico vai dar o retorno, para ele não precisar se deslocar ao nosso ambulatório.